Olá time, tudo bem? Antes de mais nada, Feliz Natal para todos! Muito obrigado por tudo e sejam todos sempre muito bem-vindos ao canal Clean Channel. E hoje tem muitas miniaturas legais porque saímos na caçada e abrimos uma caixa de Hot Wheels e encontramos peças bem interessantes que vocês irão curtir bastante. E é sempre bem legal abrir caixas de Hot Wheels. Então vem com a gente e vamos nos divertir conferindo as miniaturas dessa caixa? Acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. E aqui na caçada Hot Wheels do canal Clean Channel, acabamos nos deparando com uma caixa de miniaturas aqui, pessoal, tivemos acesso a essa caixa, caixa lacrada aí, vamos ver o que é que tem aí dentro dessa caixa. Será que tem peça especial, pessoal? Vem com a gente e vamos conferir quais são as miniaturas que estão nessa caixa. Caixa lacrada aí, cheia, lotada de Hot Wheels, pessoal. E é sempre bem bacana acessar uma caixa assim, lotada de peças. Bem interessante, né pessoal? Já vou dando essa visão geral aqui, visualizando aí algumas peças e vamos começar logo aqui o nosso vídeo, né? Então vou pegar logo duas peças aqui, esse aqui é o Croc Hodge, coleção Street Beasts, esse outro aqui é o 57 Flyman Fury, coleção HW Flames, a Flyman Fury que é uma peça bem bonita que veio com duas configurações de 2020. E aqui o Skatista, o Skate Grom, coleção Olympic Talks 2020. Vamos para mais peças aqui, o carrinho do Papai Noel aí e o Jeep Gradator, modelo ano 2020. O carro do Papai Noel, coleção Xperi Motos e o Jeep Gradator, coleção Baja Blazers. Vamos para mais peças aqui dessa caixa. Aqui é o Twin Mill, o Gen E, essa configuração aí na cor escura, vinho, ali da coleção Dream Garage. E aqui o 84 Audi Sport 4, coleção Factory Fresh e o Sky Dome. O Sky Dome aí, que é da coleção Tokyo 2020. Peça 7 de 10 e peça 10 de 10. Vamos para mais peças aqui nessa caixa. E aqui está o Porsche Panamera. O Porsche Panamera, coleção Porsche aí, que tem cinco peças. Porsche Panamera, bem bonito esse Porsche, pessoal. Bem bacana, né? E essa bela picape aí, que é a Silverado Trail Boss, na cor branca. Coleção Hot Trucks, peça 5 de 10. Agora vamos para mais peças aqui dessa caixa. O BMW Z4M Motorsport, coleção Nightburns, peça 7 de 10. Outra peça aqui, o Bunny Shaker. Bunny Shaker aí, coleção HW Art Cars. Vamos para mais duas miniaturas aqui. O Datsun Bluebird Wagon e o Bate Plano. Uma peça 1 de 5 aí, da coleção Batman. E a peça aí, que é o Datsun Wagon. Vamos para mais miniaturas aqui nessa caixa. E aqui está o Sky Dome e o Honda S2000. Coleção Honda aí, essa é a peça Nero 4 de 5. Honda S2000 na configuração na cor amarela. Esse aqui é o Total Disposal e o 20 Chip Gadieter novamente. Vamos para mais peças aqui, pessoal. Uma moto aqui, apareceu uma moto BMW K 1300R. E o Honda Prelude. Essa moto aí, passou o ano todo e eu não tinha visto ela. Estou vendo ela agora. 68 Dodge Dart, coleção HW Speed Graphics. Bem bonito, Muscle Car, bem top. E aqui o Hybeyan, peça 5 de 10, da coleção Tokyo 2020. Então, quem está tentando ainda montar a coleção Tokyo 2020, tem bastante peças chegando ainda nas lojas. E o Jaguar XJ 220. Duas peças aqui da coleção Exotics e o Lamborghini Sexto Elemento. Peças da coleção Exotics. Uma das coleções mais bonitas aí de 2020. E aqui mais duas peças interessantes. O Chevy 968. O Clock & Dagger. E a terceira peça aqui, o Velocita. Coleção Olympic Tokyo. Olympic Tokyo 2020. E aqui pessoal, carrinho aí da Tartaruga Ninja, né? Tinha passado o ano todo e eu não tinha ainda tido acesso a esse carrinho. E aqui estou tendo acesso agora, né? Parte o ego aí. Carrinho das Tartarugas Ninja. Aqui na cidade, pessoal, curtiu bastante esse carro. Tanto é que ele sumiu aí das lojas. E aqui o Pixel Shaker e o Eric Steinrod. Duas peças bem interessantes aí. Bem bacanas. Vamos para mais miniaturas aqui nessa caixa. E aqui está o Mangatuna e o Total Disposal. Coleção Tuner e coleção HW Metro. Vamos para mais peças aqui. Vamos pegar aqui o HW Fórmula Solar. Coleção X-Races Fórmula Solar. Que aí está saindo também em 2021 com outra configuração. Aqui estamos vendo aí uma peça da coleção exótica. Que é o Porsche 911 GT3 RS. E o Datsun Bluebird. Porsche aí que é outra peça da coleção exótica. Já vimos duas peças da coleção exótica. Esse é o Porsche de Fox. Uma das peças mais bonitas aí de 2020. E aqui o Robo Race Robocar. Coleção Speed Blur. Coleção Speed Blur pessoal. Que tem coleção completa no canal. Confere aí o vídeo. Conseguimos montar essa coleção aí. Já fizemos o vídeo. Vocês já podem conferir. Vamos para mais peças aqui nessa parte de baixo. Toda a parte de cima. Já visualizamos as peças. Essa caixa aqui está bem mixada aí as peças. Né pessoal. Beach All. Beach All. Peça aí da coleção X-Races. Honda S2000. Coleção Honda. E o Jaguar XJ-220. Coleção Exótica. Então há quatro peças aí da coleção Exótica. Quase a metade da coleção Exótica. Só nessa caixa. Vamos para mais peças aqui. O 68 Chevy Nova Clock & Dagger. E o 2018 Honda Civic Tape R. Peças aí bem interessantes. Vamos para mais miniaturas aqui pessoal. E aqui estão três belas peças. Três belas máquinas. Vaguar XSV Project 8. Esse Corvette ZR1 muito top. Convencível. Cor laranja. E o Nova Wagon Gazer. Uma Gazer aí bem top. Peça aí da coleção Factory Fresh. Night Burns. E Muscle Mania. Três belas peças realmente aí de 2020. Vamos para mais miniaturas aqui. Daí o Custom Otto. Coleção Mosca Mania. O Hammer. Da coleção HW Articase. E aqui o Custom 01. Acura Integra GSR. Coleção Speed Blur. Vamos para mais miniaturas pessoal. Vamos para mais peças. Ainda tem bastante peças nessa caixa. E aqui estão mais três peças. O Volvo 850 State. Coleção HW Race Day. Parte Wagon. O carrinho das Tartarugas Ninja. Coleção Screen Time. O Enix Time. Coleção Hot Trucks. Segundo carrinho aqui. Das Tartarugas Ninja. Que sai aqui nessa caixa. Então a loja aqui já vai com duas peças aí. Tartaruga Ninja. Peça bem interessante pessoal. Não tinha observado ainda essa peça. Como falei para vocês. Não tinha visto essa peça durante o ano todo. Como falei. Parece que o pessoal da cidade gostou bastante. Desse carrinho das Tartarugas Ninja. 90 Acura RS NSX. Coleção Exotics. Mais uma peça da coleção Exotics. E aqui a Lamborghini Centenario. Rodster. Coleção HW Rodsters. Novamente o Volvo 850 State. Esse Volvo aí que vem também em 2021. Mas na configuração toda na cor vermelha. Vamos para mais peças aqui. E aqui está o bate plano novamente. A peça 1 de 5. Coleção Batman. Outra peça aqui da coleção Porsche. O Porsche Panamera Turbo. E aqui o HW Formula Solar. Coleção X Races. Vamos para mais peças aqui. Mais 3 miniaturas. Miniatura é o 98 Honda Prelude. O McLaren P1. Coleção Exotics. E o Neverhammer. Coleção Trickstars. Então aí com esse McLaren aí. Pessoal. Já são aí 5 peças. Só da coleção Exotics. Só dentro dessa caixa. Então 50% aí da coleção Exotics. Só dentro dessa caixa. Vamos para mais peças aqui. O 91 GMC Cyclone. 2018 Ford Mustang GT. E aqui. O Muscle K. E o Dodge Dart. Modelo ano 1968. Vamos para mais 3 peças aqui. Mais uma peça aqui. Coleção Exotics. McLaren P1. Na cor verde aí. Power Piston. E o 19 Corvette ZR1 Convencível. Coleção Factory Fast. X Race. E coleção HW Exotics. De 2020. 3 belas peças. Vamos para mais 3 miniaturas aqui. 3 bonitas miniaturas. 8 Crate. Que tem vídeo no canal também. Pessoal. Coleção Hot Squad. Peça 7 de 10. Aqui 19 Chef Silverado Trail Boss LT. Também tem vídeo no canal. Coleção HW Hot Trucks. E essa peça azul. Que também passou o ano todo. Eu não vi essa miniatura. Estava procurando ela. A 70 Dodge Power Wagon. Coleção Hot Trucks. Então procurei bastante essa peça. Também parece que o pessoal aqui na cidade gostou muito dessa peça aí. Vou até analisar ela aqui mais aproximadamente. Ver os detalhes. Uma bela peça pessoal. Uma bela miniatura. Uma bela picape. Bem top mesmo. Uma super clássica. Uma picape bem clássica. Estilo americano aí. Bem característico. Skate Grum. E o 68 Shelby GT500. 68 Shelby GT500. Skate Grum aí da coleção Olympics Top 2020. Então ainda tem peças aí das Olimpíadas chegando nas lojas. Então você que ainda está tentando montar sua coleção. Outra peça aqui das Olimpíadas pessoal. Raibia. Olympic Games Top 2020. Peça 5 de 10. Então de repente aí. Não perca as esperanças. Você ainda pode montar sua coleção Olympus Games Top. Então as peças foram essas pessoal. Estamos observando aí a caixa já vazia. Então essas foram as peças aqui nessa caixa. Vamos aqui para os destaques. Aqui três tartarugas ninja pessoal. Três carrinhos das tartarugas ninja. Para quem estava procurando um ano todo. E aqui tem dois skates Grum. Também veio nessa caixa. Duas peças de skate aí. Também veio dois bonishakes aí nessa configuração azul. Fizemos vídeo no canal da configuração desse carrinho bonishake aí na cor vermelha. E aqui a 70 Dodge Power Wagon. Que eu procurei bastante o ano todo. E aqui tem duas Power Wagon. As que vai ficar na loja aí. Só vou levar uma dessas peças. Então essas foram as peças que eu achei destaque aí. Dessa caixa. Também essa aqui pessoal. Essa moto também. Como eu falei para vocês. A primeira vez que eu vi ela. Foi agora abrindo essa caixa. Nem loja. Rodei muito. Vocês acompanharam aí o canal. Nas caçadas durante o ano. Eu não vi essa moto. Então essas são as peças dessa caixa. Bem time. Antes das considerações finais. Já estendemos a todos o nosso agradecimento. Por nos acompanhar nessa abertura de caixa. E podemos conferir nesse vídeo. Belas miniaturas do lote J de 2020. Não encontramos miniaturas especiais. Mas encontramos miniaturas que não vimos o ano todo. Além de que abrir caixa de Hot Wheels. É sempre uma sensação muito bacana. E não esquece de deixar seu like. Se inscrever. Ativar o sininho. Para não perder as novidades. Comentar e compartilhar com geral. Muito obrigado pela companhia. Um tudo de bom para todos. E até o nosso próximo vídeo. Fui. Música 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 Música